Recentemente, um dos meus HDs externos queimou um transformadorzinho, que faz na tomada. Aí antes de ir, porque era um transformador esquisito, que eu não tinha achado nenhuma eletrônica, aí eu fui abrir pra dar uma olhadinha. Tirei da tomada, óbvio, não sou retardado. Aí comecei a dar uma fuçadinha e daqui a pouco... Mas uma paulada eu tomei. Que merda é essa, cara? Tava desligado, fui olhar... Capacitor. 400 volts. Só pra ter certeza. Deixa eu ver se é isso mesmo. É, realmente. 400 volts. É que é rapidinho. Não corre risco de morrer, entendeu? Porque é rapidinho. Diferente de uma televisão antiga. Não abram uma TV antiga que mesmo fora da tomada pode morrer. Nem quebrar. Certo? É. Porque dentro dela tem capacitores fortes que armazenam a carga mesmo fora da tomada. Isso encosta aqui. Aí nós estamos falando de 100 mil volts, não é 400. Aí é uma paulada que pode difuminar. Tanto que assim, ó... Abriu a TV, meu querido. Abriu a TV, já tem um adesivo bem grande no tubo de imagem. Risco de choque elétrico. Não mexer.